Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 Eu tenho hoje uma pergunta muito importante, feita por uma senhora, e ela fala o seguinte. Ricardo, eu acompanho as pílulas já há algum tempo, gosto muito delas e têm me feito muito bem. Desculpem, pessoal. Eu tenho um netinho que sofre graves perturbações espirituais. Eu leio histórias para ele à noite, para que ele possa dormir, mas ele conversa durante o sono, tem um sono agitado e perturbado. Minha filha é de uma outra religião contrária às questões da mediunidade. Isso só prejudica. Enfim, ela conta toda uma história. E ela, como boa avó que é, pergunta ao final o que eu posso fazer para ajudar o meu netinho sem tirá-lo de casa, já que eu não posso levar, por exemplo, uma instituição espírita para ajudá-lo, que eu sei que seria importante por causa do preconceito que minha filha tem. Agora, nossa resposta. Primeira coisa, parabéns à senhora pelo bom senso, claro, de respeitar essa limitação, vamos chamar assim, que existe aparentemente nesse momento na sua família, quanto à concordância da forma de lidar com essa situação do seu netinho. É lógico que, mesmo sendo vó amorosa e sincera, a senhora não é a mãe. E é lógico também, gente, a gente tem que reforçar isso, que cabe à mãe e ao pai a responsabilidade, até prova em contrário, de poder cuidar dos seus filhos. E por mais que a gente não concorde com a forma e educação que os pais têm dado aos nossos filhos, enfim, aos filhos de outros filhos, às outras crianças, a nossa responsabilidade é orientar, é amar, mas nunca cometer um erro para tentar chegar no acerto, que nesse caso seria o quê? Gerar desconforto, brigas, discussões, ultrapassar a vontade, por exemplo, da mãe. Por que eu estou reforçando isso antes da resposta? Porque eu já vi isso acontecer. E nunca o final é bom. Pelo contrário, às vezes a pessoa age intempestivamente, achando que os fins justificam os meios, entendeu? E daqui a pouco tem só problemas familiares maiores. Então, parabéns à senhora por ter esse bom senso. Tem sim, tem forma, agora respondendo, da senhora ajudar seu netinho. Bem, eu não contei para vocês, gente, mas no meio do processo da pergunta, ela já falou que o netinho foi levado ao médico. Então, toda essa parte do pediatra já foi analisada, que o neto não tem nada, que fez vários exames, não deu nada e que realmente tudo sugere que seja uma perturbação espiritual. O que acontece, gente? Quando nós reencarnamos, até os sete anos, nós vivemos ainda muito em contato com o mundo espiritual. Então, é natural que lembranças do passado e, por que não dizer, em alguns casos, tá? Não estamos generalizando. Perseguidores do passado, né? Que nos acompanham na vida material enquanto estamos reencarnando, tentem nos perturbar. E é lógico que, durante o sono, o espírito se desliga momentaneamente da matéria, do corpo, e, assim, ele parcialmente tem um pouco de consciência, né? E vai ter contato com os seres aos quais ele se sente afinizado. Embora nós não nos recordemos, na grande maioria dos casos, quando nós acordamos, cognitivamente falando do que aconteceu, mas nós sentimos a energia. Bem, hoje, tem um menininho que tem cinco aninhos, cinco para seis aninhos, o netinho dela é uma criança, mas o corpo dele é uma criança, mas ele tem uma história, uma bagagem espiritual. Então, o que se orienta em casos como esse que muitas pessoas eu sei que passam? Faça o evangelho no lar ao lado da cama do seu netinho. Por que isso costuma ser muito eficaz? Primeiro, porque espíritos, às vezes, em um processo de perturbação, costumam ficar nas cercanias do lar, nem sempre se afastam, assim que se desligam na matéria. Cada caso é um caso, lógico, de novo, não tem como nós generalizarmos nada. E, durante o evangelho, quando a criança está dormindo, o que acontece? O espírito dela se desloca momentaneamente da matéria e o inconsciente fica muito mais receptivo para escutar as mensagens. E, quando há perseguidores que ficam do lado de fora da casa, que ficam perto da cama, aguardando a pessoa chegar no mundo espiritual, ao eles escutarem também a mensagem do evangelho, aos poucos vão se transformando. Porque, gente, o evangelho é um elixir. Não importa a sua religião, não importa se você crê ou não crê no que eu falo, sempre é importante lembrar. Você acreditar ou não na eletricidade, pouco importa. Se você enfiar o dedo na tomada, toma choque. Entendeu? É simples assim. Entende? Você não precisa acreditar em algumas coisas para elas acontecerem. Então, a realidade do mundo espiritual é presente e constante para quem estuda, para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, façam o evangelho. Procurem cuidar dos filhos de vocês com perturbações espirituais, sono pesado, às vezes um gênio difícil, complicado, às vezes com problemas de autismo, paralisia cerebral. Fazem o evangelho e conversando ao redor deles, não para acordá-los, tá? Não é para acordá-los enquanto dormem. E façam isso na sequência que puder, duas, três, quatro vezes por semana, mas não por obrigação, meus amigos, é com amor, porque o que transforma, o que toca os perseguidores espirituais e os faz perceber como o ambiente natural é saudável é o amor. Não adianta você me ouvir e dizer que vou fazer por obrigação. Que droga, agora eu queria estar vendo a minha novela e tenho que estar aqui do lado do meu neto. Isso não vai funcionar nada, sabe? É um processo de desprendimento, de entrega, entende isso, gente, de amor, que é o que Deus faz por nós, que a espiritualidade superior faz por nós, o que o seu amigo espiritual faz por você, é amor, é paciência, é entrega, é esse cuidado. Acho que a palavra que mais representa aqui é o que eu quero dizer, gente, é cuidado que nós precisamos ter com todos que nós amamos muito, tá bom? E assim, a senhora vai evitar conflito com sua filha e, consequentemente, continua exercendo seu papel de vó, compartilhando o amor. Deus abençoe a todos vocês. Luz e paz sempre! Lembrando, hein? Hoje, terça-feira, tem nosso programa, gente, Vida Leve, no nosso canal do YouTube do Instituto Ricardo Mello. Não deixem de assistir, não. Hoje vocês vão adorar o tema, como se libertar da ansiedade. Hoje é ótimo! Perguntas e dicas. Você conhece alguém ansioso aí para falar nisso ao seu redor? Não! Tem alguém que sofre de ansiedade aqui neste país ou fora dele? Gente, a ansiedade é um dos males do século, vai ser um bate-papo super descontraído, divertido. Oito horas da noite, terça-feira, para quem escutar essa pílula depois, procure a gravação, vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, luz e paz a todos vocês. Estou te aguardando, hein? As vagas para as palestras beneficentes, praticamente, estão todas esgotadas aqui em Belo Horizonte. Estou gravando hoje em BH e em São Paulo. Ainda tem poucas vagas, tem que checar nos links disponíveis para que vocês possam instalar. Então, um conselho, você que reservou sua vaga, não deixe de ir, porque senão você vai tomar a vaga de uma outra pessoa, que você vai bloquear a vaga de uma outra pessoa. E não é justo, né? Você conseguiu sua vaga, então aproveita a chance, vem participar com a gente. A gente aguarda sua doação para as instituições. Ontem foi linda, né? Nós doamos tudo o que nós recebemos para a Casa Áurea de Belo Horizonte, que ajuda quase 200 crianças, gente, em transição para tratamento de câncer. Imagina, família, um desafio. Então, uma bênção, com certeza uma bênção. Agradeço a noite maravilhosa da nossa primeira palestra beneficente. Amanhã, quarta-feira, tem mais. E sábado de manhã também tem mais em BH. São Paulo, dia 20 e dia 21, na Vila Carrão, ali na Casa de Início. Beijo grande a todos vocês! Estou aguardando todo mundo, além de tudo isso que eu falei, né? Além de tudo isso, no nosso Prosperidade Plena. Pois é, gente, entrando agora já na nossa fase final para as inscrições daqui a pouquinho para Belo Horizonte, já que tem Prosperidade Plena no final desse mês. Para quem não sabe, é um curso de três dias, uma imersão profunda comigo, com todo mundo dos institutos, para ajudar você a trazer muita prosperidade para a sua vida, ajudar você a trabalhar toda a gestão do seu tempo, do seu propósito de vida, com muita energia, com crescimento profissional, financeiro. Enfim, um final de semana transformador. Sexta, sábado e domingo. São Paulo vai ser exatamente em julho. Beijo grande a todos vocês! Entrem nos sites dos nossos institutos ou no banner que acompanha a Pílula do Evangelho. Fiquem com Deus! E vocês já sabem, sempre com carinho e gratidão, até breve, até muito, gente, muito breve! E aí Legenda Adriana Zanotto